É o cimplão de tudo Mal se fim da madrugada Quando a luz se esparrama Já decorre um certo tempo Que me levantei da cama Abro a porta da cozinha Pra assuntar o panorama Outro dia de labuta É de novo meu programa Vou tratar da bicharada Pois a vida não tá ganha Com meu grito as leiteiras Vai para a lida Mais um dia né irmão Pode tirar o leite da búfala hoje Gente depois nós vamos Acompanhar o meu irmão tirando o leite da búfala Pra fazer um queijo O queijo mineiro Queijo mineiro Irmã é o mesmo processo da mussarela ou é diferente? Ah é diferente né Porque a mussarela a gente põe soro e não no queijo não Só no coalho só Que nem eu vou embora hoje de tarde Dá tempo de fazer o queijo pra me levar ainda? Dá É que daí o irmão tirando o leite Eu já ponho o coalho né E daí eu já Quando o leite coalho já faz o queijo Já faz o queijo Gente hoje nós vamos fazer um queijo Com leite de búfala né irmã Leite de búfala gente Vamos acompanhar o meu irmão tirando o leite ali Aqui tá as galinhas já Aqui tá o galo cantador né irmã Ó Ó O meu irmão já começou ali Dê-me logo cedo Cadê a mel? Mel Dormiu com os bezerros né irmão Dormiu com os bezerros? Dormiu De primeira ela dormia na porta do meu quarto ali né irmã Não de primeira ela dormia na porta do meu quarto ali né Já tem até meu quarto ali gente Ô irmã Os frangos já tá quase no ponto hein ó Não meu irmão já ia pra gente ter matado É Eu tava doente né Já tem que lidar com eles Olha que tá bonito ó Eita gente Tá no tamanho do frango da dona Maria lá da casa de chão O frango da irmã Nadir Mel 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 Tirar o leitinho mel 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 Vamos tirar o leitinho mel Vamos Tirar o leitinho mel Eita mel mel Você tá brava mel Não Calma mel Calma mel Você é muito brava mel Mel Você tá muito brava mel Eita mel Eita mel Você tá brava hoje mel Tá nervosinho Acordou nervosa irmã Ela tá nervosa Ah ela tá nervosa que eu tô com ela lá de dentro Lá você não é boi Você não é bezerro Mel Mel Ó mel Não mel Não mel Mel Não vem não mel Melzinha Cadê Você tá brava melzinha Você não é brava assim comigo mel Vai pra lá mel Ah mel Você tá estranhando o meu irmão Por causa da camisa vermelha Você quer por causa da camisa vermelha Você não tem não É uma que me estranhou né É então Bora mel E quer dar de chifre Que bonito hein mel Que bonito né Cadê melzinho Cadê mel Não quer graça não Que que foi mel Tá nervosa mel Tá Ela foi pescar ontem Ei mel Você não tá muito boa hoje não mel Acordou virada mel Vamos tirar o leitinho Ai ai Tá nervosinha né Tá nervosa mel Tá Gente vamos lá acompanhar a mão armando Tirando o leite da búfala Daqui a pouco Vai tirar primeiro das outras Vou acompanhar o processo Tirando o leite da búfala E depois Fazendo o queijo Mano de acendeu o fogão aí Já É Mano de acendeu O cacho tá madurinho aqui Ó Ó gente Que riqueza Amarelinho Cachibano quase Quase por completo Mano de acendeu Tá amarelo Ó Mano de acendeu Tem outro Ah outro aqui Eita Vai gente Ó outro aqui Quase tudo madurinho também Meu Eu mando a dir Isso aqui é maçã? Não É banana prata Ah banana prata Gente ó Que Que coisa mais Mais linda né Ó Forelinha Tirar uma ali pra comer Deixa eu puxar aqui Pegar uma aqui Pegar uma Ó Ó gente Do pé Amarelinha Tirar aqui Só Deixa eu ver Pra vocês verem melhor Eita Que riqueza Na roça Ó gente Ó Aqui um E ali Outro caixa de banana Cortar ele depois Mandadir né Ou vai deixar Pros passarinhos comer Ah Você já Uhum Ó Deixa pros passarinhos comer Deixa pros passarinhos comer Ó gente Coisa linda Ó meu Agora passou nervoso Meu Hum Agora você tá mais calminha Hum Por que você tava brabinha Meu Hum Você sempre foi mansinha Você acordou nervosa Né meu Hum Eita Meu Agora tá mansinha Gente ó 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 Acho que ela não dormiu direito Tadinha né Mostra pro pessoal Como é que você é bonita Meu Hum Mostra como é que você é É linda né meu Hum Mãozinha A faca pra cortar o caixa de banana Deixa eu lá cortar Vamos lá gente Cortar o caixa de banana Vamos lá Tirar um Tá morrendo sem fumaça já Ó Vai lá Eu gosto de banana Gosta vem meu A irmã Tá na luta lá Vamos lá meu Mel Mel Vem meu Vem Vem meu Vem tirar a banana aqui ó Vamos Vamos lá meu Vamos lá Tirar isso daqui Que é mais perto aqui né Se a irmã me der eu levo Se não eu deixo aí Gente olha que lindo o caixa de banana Passarinho tava comendo já Olha aqui Ó O outro vou deixar ele piscomeu É o passarinho irmão que comeu É Olha Tá madurinha Olha A Chica tá soltando gente Que coisa mais Mais gostosa Ó Mel Vem mesmo Mel Aqui Mel Ó a banana aqui Mel Ó Mel Ó Mel Mel Vem buscar a banana aqui A banana aqui Mel Ó Ó a banana aqui Hum Quer banana Deixa eu comer o capim primeiro Come o capim e depois você come a banana Ó Quer com casca e tudo Ela come com casca e tudo irmão Come Com casca e tudo Aí Mel Aí Mel Come a bananinha Mel Bananinha Madurinha né Mel Você não vai ficar mais brava comigo não né Mel Vem ver se você vai deixar tirar o leitinho Vamos ver Aí Agora deixa eu tirar o leitinho Aí Aí Agora como assim Aí ó Ó Agora deixa eu tirar o leitinho dela Vamos tirar o leitinho Vamos 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 tirar o leitinho Eita Mel Agora deixa eu tirar o leitinho Olha Parece que ficou boazinha Vamos lá gente Terminar de tirar o cacho de banana aqui Deixar para os passarinhos e tirar um para mim Tem muita banana Meu Deus do céu Ó Outro cacho aqui já quase chegando já também ó De vez Ó Ó gente Quem ia comer aqui os passarinhos Perdendo banana Olha só Essa está bem madura Nem sei se vai dar para me levar Porque Pra chegar lá já estragou Ó Ô Mel Mas aí também não né Mel Já comeu lá Vai comer mais banana Olha lá gente ó Ó Ó Ó Ó lá Deixa Mel Mel Mas aí não Mel Agora ela não come Ui Fica tirando aí Ah Mel Não Mel Eu acho que não está apertado Essa caixa Não é nada Ela está estragando? Não eu vou tirar as pencas dela Vai Mel para lá Chega Mel Chega 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 Mel Deixa minha banana aí Mel Você me deu uma bezerra Irmã Nadir Essa aqui é a vaca que você gosta de tirar o leite dela Verdade Você toma só o leite dessa vaca? Só dessa Meu Deus A irmã é joada gente A irmã é só de uma vaca só Por que irmã? Ah porque o leite dela é muito bom né É melhor que o das outras? É melhor Gordo o leite dela A gente ferve Eu tiro tudo aquela nata Depois põe na geladeira Forma outra nata Porque é leite gordidão né Gordo o leite dela O leite dela não é branco O leite dela é cremoso Ah cremoso Cremoso Agora o leite cremoso gente Olha lá Olha que leite bonito gente Olha que leitão né irmão Meu Deus do céu Olha Leitinho para a irmã Nadir Esse aqui é o caldeirão que ela vai guardar para ferver Para nós tomar né irmã Nadir É verdade Já tomamos quase uma semana tomando leite aqui né irmão Eita rasqueira Que delícia gente Leitinho tirado na hora Vai ferver né irmã Nadir Ferver o leitinho Guarda e eu fervo Essa coa ele tudo certinho Depois ferve É daí eu fervo Lá em Minas Gerais fala cozinhar o leite E deixa cozinhando A irmã só ferve também né Não irmão Eu gosto de ferver ali no fogão de lenha Que vai devagarzinho Isso Aí o leite engrossa mais ainda Ele fala cozinhando o leite É Cozinhando o leite Cozinhando o leite Aí gente Quem gosta de leite direto da Do curral Gente olha a escuma do leite Cremoso mesmo irmã Bem cremoso Direto da fábrica Direto da fábrica Direto da fábrica Não é que ela é uma vaca sadia Não sabia que nunca ela ficou doente Ah nunca ficou doente? Não Vaca sadia Mansinha Mansinha Ela foi varando um lugar irmão Nem que foi meio apertada Não Ela é varia que nem encosta na gente Ah é? É É bem jeitosa É Muito mansinha Muito mansinha A irmã não tira leite não Não eu não gosto de tirar leite Não gosto de tirar leite não A gente tirou o Armando Armando Moraes Aqui Santa Maria do Rio do Peixe Gente já nós vamos tirar o leite da búfala ali Posso falar? Pode O leite dela não é branco O leite dela é cremoso Ah não é branco É cremoso Cremoso ó Leite cremoso então né Mandadir Leva lá pra ferver o leitinho Já nós vamos tomar um pouquinho né Mandadir É verdade Só que nós vamos tomar gente um pouquinho de leite Leite aqui direto da Do curral Tá o leite da Tá pintado ali gente ó Tempo que hoje tá meio dobrado Aqui em Santa Maria do Rio do Peixe Ó a nota na lida ali ó Homem é macho que é uma coisa por demais Ó Força Força irmão Força irmão Armando Força Fica aí bichinho Fica aí Ô irmão Armando Por que que você colocou o bezerro aí antes de tirar o leite? Hã? Por que você colocou o bezerro antes? Não é pra descer o leite né Ah pra descer Pra descer Irmão ela tá com o bezerro bem bem cheio parece né Essa aqui é a melhor de leite irmão? Não não A melhor de leite é A que tá lá embaixo Ah tá lá embaixo Vai tirar ainda Vou tirar ainda Vai tirar ainda Olha lá gente ó Eu vou dar uma licença aqui Marra aqui né irmão Gente eu tiro o leitinho pra fazer a mussarela Todo dia a irmã faz mussarela aqui Já faz mussarela e já tem a Já tem o pessoal garantido já que quer a mussarela dela Não dá pra quem quer né irmão Armando Não dá Não dá Mussarela da roça pura Mussarela da roça pura Pura Pode tirar o leitinho dela A gente tá brabo É nervosinha né Ó ó Fiquei nervoso É eu vou sair daqui Vou mais de perto um pouquinho aqui Ó Olha lá A vaca aqui da leite cremoso Minha irmã falou que essa aqui é da leite cremoso E o bezerrinho da bufa tá solto Oi? O bezerrinho da bufa tá solto? Tá fechado Ah tá fechado É torneira hein irmão É melhor ir com a máquina pra que ela Rapaz Foi meu senhor Oxe Fiquei lamber o celular agora Hum Seu bezerrão tá grande demais hein Ó A gente tá no ar de desmamar Essa aqui é fraca de leite Não é muito boa não Essa aí? Ah Essa é mais fraca Dá pouca leite Hum Dá com uns litros essa aí irmão Ah não Não dói leite só Dois litros? Não dói leite Pelo tamanho do ubre aí Eu achei que dá uns dez É pouco leite Hum Vai pra cá meu irmão Meu irmão Olha aqui Olha aí Tira o leite Olha aí Tira o leite Ó Vamos ver se mais tem o leite Tá vendo? Vamos ver Não sei É É O bezerro tá no tamanho da vaca O bezerro tá mamando ainda Tira o leite Terminando o leite Terminando o leite Ah terminando meu irmão Terminando Tem que o leite é essa aqui Olha lá Eita Dois litros Dois litros É fraca de leite Essa é fraca né Já vai direto pro tambor Não vai despejar o leite Que não tambora Ah já tem bastante aqui dentro já irmão Tem bastante É um pouquinho Além de duas vacas Tem duas vacas Vou ver aqui em cima Ah lá tá a bufala Depois eu vou tirar o leite dela Não queria um bezerrão Bom gente Vamos tirar um leite da bufala Ó Já tomou leite de bufala Ó Levou um cafezinho O meu irmão já pegou o dele Pegou o seu meu irmão Pegou o Nescau Ah você pegou o Nescau Tem joada Ele quer ir com o Nescau Aí sim Aí olha aí Olha aí Tá bichona aí Soca o bezerrinho dela lá Tomou um leite da bufala Eita bichona bonita Hein Ó Esse aí é o bezerrinho dela A gente vai fazer o queijo hoje Queijo com leite de bufala Quem já comeu o queijo com leite de bufala Fala para nós aí gente Já comeu com leite de bufala Já comeu o queijo feito de leite de cabrita Romano tem choque? Tem Tem choque Bom sabe que eu consigo ver Esse fio aqui Ah tá Esse aqui Depois eu vou entrar aí dentro Para você colocar Não tá bom Tá Não mas depois eu vou ver se eu vou tirar para o lado de cima Ah tá Daí dá para me mostrar Beleza Beleza Ótimo Tranquilo Gente olha que ela está bonita Bem gordona Manhã de Céu nubrado Aqui em Santa Maria do Rio do Peixe Hoje está nubrado Ó Um abraço para o pessoal aí Que curte o canal Simplão de tudo Mostrando as coisas simples da roça E hoje é aqui Quem é gente tem que encorajar Tem muita gente que não tem coragem Nem leite de vaca não toma assim Só toma leite de caixinha Porque tem nojo Ainda mais tirado sem ferver né irmão Armando Mas nós é chuco Nós toma irmão Leite puro verdadeiro É melhor tomar um leite assim né irmão Armando Que é um leite com formol Sim Você vai tomar leite de caixinha Parece que é mais limpo Mas ele tem muita química no meio E faz muito mais mal para a gente Aí Deixa eu ver Ela vai descer Ela está remoendo Está remoendo O nome dessa vaca aqui Chama Lu É Lu Essa é a Lu Irmão Essa aqui tem um monte de mosquitinha Em cima da outra As outras não tem né Esse é o problema do calor né Muito calor É a mosca do chifre Ah a mosca do chifre Aí vem bastante É geral Mas a outra eu não vi não Nas outras Mas na bufa Só que ela deita na água né Aham Ela entra Fica o tempo inteiro dentro da água né Olha lá gente Essa aí é a bufinha É bufinho macho Bufinho Isso aqui é a bufona E esse aqui é o bufinho É a bufalona Como é que fala E tem a filha dela Que é a outra que dá Ah que dá a filha dela também Aquela é a puk E a puk E a puk Isso aqui é a búfala Ó Tem que arrumar um nome Para colocar esse bufinho aqui Tem que colocar Tem que colocar Só que até hoje Alguém que vê no canal aí Pode colocar Ó gente quem estiver vendo aí Ó Acho um nome Para o bezerrinho aqui Do meu Armando Vamos colocar o nome Que o pessoal escolher Alguém escolher É o nome que alguém escolher Vamos pôr o nome Gente o nome que alguém escolher Nós vamos colocar O nome mais bonito É o nome mais bonito Nós escolher o nome mais bonito E vamos colocar o nome É o nome que não dá problema né Que não dá problema Você colocou o nome do gato De mito Eu já não gostei muito De mito É o mito É o mito Vamos ajeitar agora Vamos ajeitar né Vamos beber o leite O leite bem assadinho Vai higienizar os tetos primeiro É dar uma limpadinha Tem que ser bem assadinho Tudo né Tudo limpinho né Irmão Armando O que nós não quer para nós Nós não quer para os outros né Gente hoje Nós estamos do bem Tudo bem Gente hoje nós vamos fazer Vamos beber um leite nela Tomar um leite de búfala E a irmã E a irmã vai fazer o queijo Eu pedi Eu pedi para ela fazer Para mim um queijo De leite de búfala E ela Vamos Tratar dela um pouquinho O que você está fazendo aqui Tico O Tico está aqui Está no gatinho Olha o Tico está aí também Está criando leite É igual de leite Tico Dá a impressão que ela está brava Tem hora mas não é não Não É manso Eita mansinha Olha lá Agora ele vai tirar seu leitinho Agora eu vou tirar o leite Olha gente Olha Irmão Denilson Lá de Goirê Que é no curral Canal Simplão de Tudo Canal Simplão de Tudo Mãe Armando Moraes Primeiro meu irmão Primeiro do meu irmão Que honra Olha lá gente Olha lá Quem tem que olhar Gente Olha O leite dela é um pouquinho firme Do ouro Você que gosta Puro Puro Vai escumar Pode filmar Vai escumar Vamos ver se vai escumar Ela está escumando Olha lá gente Até cair Deixa cair Deixa cair Deixa cair Vira para cá Gente olha 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 aqui Traz aqui meu irmão Armando Sempre que tem na cidade Olha para você ver Olha que delícia Por isso que é bom viver na roça Eita Que delícia Caindo gente Leite de búfala Armando Olha aqui que está morno Está quentinho Nescau Agora é com Nescau Olha lá meu irmão Armando Filmar ele tirando dele primeiro Do Armando é com Nescau Leite puro da roça Puro da roça Ó Gente essa búfala está muito bonita Goura, sadia Sadia E o búfala é diferente de outras vacas É diferente? Tem que pôr a corda na perna Ela não Ah não precisa colocar corda não? Não Porque ela estressa Irmão Armando Colocar corda ela estressa É que ela costuma é manso É manso Ah é mais manso do que a vaca Normão É para uns que é brabo Outro né O búfala quando é manso Ela é manso muito Ah Essa aqui você é a monta Em cima do lombo dela É isso É Ó Ó Ó com chocolate Irmão Pai achou que eu queria com chocolate Também Não Eu vou tomar com café Olha lá Derrubou Eita Servido meus amigos Servido Aí Ó Eita É bom demais Bom demais Quem tem coragem gente Tomar um leitinho Deixa eu tomar um leitinho Com café também aqui Deixa eu virar aqui Para me filmar eu aqui Bom gente Deixa eu tomar um leitinho aqui Ó Que delícia Hum Irmão Tá mostrando eu aqui ó Ó Tá mostrando eu aqui Minha cabeça Tá Ó gente Tomar um leitinho de Leitinho de búfala Ó Irmão Armando O leite é mais forte né É forte O leite é forte gente O leite é mais forte O leite é mais forte Do que o da vaca Hum Mas é gostoso gente Agora eu vou tirar o leite Que delícia Se o irmão for filmar Daí fica muito grande Eu vou filmar Que dá Tá Beleza Vou começar a tirar o leite Certo Ó gente Que delícia Foi tudo Muito bom Bom Ela é mansa Ela é mansa né Ela é mansa né Não vai tirar o leite Nem que não tira o leite Ai Ai aqui Só que até mais Tô tirando Aí Tem mais Tem mais Põe na tira Uma foto bem tirada Com um bolso de mancheio Eita Eita Bichona bonita Hein Ó Ó Ó Ó Ó Tá bravo Tá correndo pra cá Aí que foi rapaz Tá embaçando Já faz seu leitinho Já Já sai seu leite Rapaz Vai deixar leite pra você lá Não vai tirar tudo Tá Ó gente Esse aqui ó Ó o bufinho Calma Chega pra cá Que nem me assusta É meio pesadinho É meio durinho Ah mais duro Que as outras É Essa aqui ó A mãe dela era mole O leite A mãe dela era muito boa De leite Dava oito litros de leite A mãe dela Oito litros de leite Oito litros de leite Oito litros de leite Oito litros de leite Pra uma búfala Tá bom demais né irmão Ó Torneirinha Ó lá a outra Tem outra búfala lá Ô irmão Você tem três 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 Mas daí você colocou ela Pra pegar a cria Com qual? Não Eu tinha um boi Ah você tinha um boi Eu vendi Que ele vai ficando Muito grande E daí ele começa A bater no outro gado Mas era bufo também Era bufo também Vou ter que comprar outro Vou ter que comprar outro O macho O mais novo Hoje por causa dela Eu partei muito tarde Ontem Ela quebrou o leite Ah é? Partou tarde né? Mas ela dá Cinco, seis litros de leite No passo né? Cinco, seis litros Cinco, seis litros Hoje ela deu uma quebrada Aham Entendi Ó Eita lasqueira Força Força né irmão Deixar um pouco Isso aqui é o outro Isso aqui é brabo Irmão ou não? Vem, vem, vem Vem, ó Ele está com chifre pequeno ainda Vem, vem, vem Está escuro Tem que acender a lâmpada Está acesa Vamos armando aí o leitinho Para nós fazer A mussarela Fazer a mussarela Com o leite da búfala Beleza Beleza Irmão, que hora vai começar A fazer o leite O queijo O queijo? É Só põe o quai ali E o soro O soro não vai ter Mas não queijo Irmão, eu quero queijo Eu quero queijo Queijo mineiro Queijo mineiro É Eu não vou colocar a soro Ele faz só o quai Só o quai Só o quai Que hora você vai colocar? Vou agora Só o quai aqui Eu vou mostrar a irmã Fazendo aqui Para o pessoal saber Como é que faz Queijo mineiro Queijo mineiro, irmão Queijo da irmã Nadir Queijo com leite de búfala Vai coar, né irmão? Vai Ó gente, é tudo bem coadinho Tudo bem asseadinho Limpado os peitos da vaca Caprichado Ó Agora coado de novo Nós tomemos sem coar, né irmão? É, sem coar Nós são caipira Caipira São cinturão de tudo Brutos Brutos sistemáticos, né? Nós somos daquilo que Chupa o mel e coma abelha, né? É, não é? É Chupa o mel e coma abelha Com abelha Ó o leite Vai colocar o coalho Quanto de leite Será que tem aqui? Não, é É 20 litros Vamos põe a 10 aqui e 10 ali Ah tá, 20 litros 10 cada um 10 cada um Tá, 2 queijos 2 queijos então Aqui no oiva vai fazer uma moçarela e um queijo Vai, uma moçarela e um queijo Você não quer fazer os dois queijos? Não, eu não quero a moçarela? Não, eu quero só queijo Pode fazer dois queijos Moçarela eu pego sempre Eu prefiro levar os dois queijos Que é uma coisa diferente Tá bom, tá bom E não dá dois trabalhos pra irmã, né? Não, é verdade Não, então o que faz da leite? Não, eu prefiro o queijo Queijo de leite de búfala, gente Ó lá Mandar um abraço pro pessoal É que curte o canal Simplão de tudo, hein, gente Mostrando as coisas simples da roça E hoje é aqui O Ronaldo e a mãe dele Simplão de tudo, hein, gente Simplicidade mora aqui, hein Simplicidade mora aqui Mandar um abraço pro seu parente Dá pra ver o nome dele, meu irmão Lá do que vem que eu comprei a carne de porco dele João Batata João Batata João Batata Um abraço, João Batata Deus abençoe, irmão Deus abençoe Levando dez quilos de carne de porco caipira Carne pura, né? Carne pura Criado no porco, criado no milho Criado no milho Isso aí, João Batata Quinze reais o quilo de carne de porco, gente Caipira Aqui do João Batata Muito barato demais Pessoal que da região aqui, gente Só ir lá na mercearia lá E falar com o João Batata Pra comprar uma carne de porco E frango também tem lá agora, né? Tem frango, tem frango também Olha lá, irmão Natir Ah, você vai repartir pra ficar mesmo tanto, irmão Natir Ah, aqui você nivela ali daí Aí você nivela Hum, entendi É, ali em Santa Maria Alguém interessar Só procurar em Santa Maria do Rio do Peixe Procurar pro João Batata João Batata Criado no porco Carne de porco Frango Frango Só procurar Gente boa? Gente boa Gente boa E ali também alguém interessar Também fazer compra no Mercado do Sol Mercado do Sol Na Médio Na Médio Silveira Aqui em Santa Maria do Rio do Peixe, né? Vai lá, irmão Natir Vai lá, irmão Natir Já fez assim, já, cara Agiliza, né, irmão? É Agora vamos apanhar o coalho Vai pôr o coalho, vai lá Então hoje não vai ter mussarela, é queijo menino Hoje é só queijo, hoje é queijo Tudo certinho Hoje eu vou comprar toda a produção, né, irmão? Toda a produção Toda a produção Vamos apanhar o coalho É só o coalho Se não apanhar o... Se não apanhar o sor, depois vai ser Vai virar daí da mussarela Aqui vai dar o queijo Queijo famoso, queijo menino Gente, tudo limpinho Isso aqui foi tudo lavado, tudo certinho Tudo com maior higiene, irmão Mão um pouquinho, né? Pode Quem quiser o queijo do Armando, né, irmão? Só que não sobra, né, irmão? Não sobra Não sobra Porque desde aqui, gente, fez, vendeu Vou mostrar pra pessoas Gente, olha como é que é fácil fazer o queijo, ó Aqui, ó O leite de bufla, ele vai menos, né, irmão? Aqui na croquinha é meia-meia Meia-meia, né? Meia-meia Meio de... Do leite da vaca normal E meio do leite de bufla, né? Aqui o bufla ele aumenta muito Aqui é 20 litros Então porque tem leite de bufla Vai dar dois queijos E mais a metade Mais a metade Pelo menos, sabe? É, aí sim Vamos tampar aqui Já na croquinha um pouco do outro leite Vai fazer meia-meia Porque senão ele fica um queijo muito rígido, né, irmão, Armando? É Fazer puro fica um queijo muito rígido Certo É, certinho Agora é só esperar, irmão, Armando? Esperar Mais ou menos ali Que horas que é agora? Agora eu vou dar unhada aqui Vai demorar quanto tempo, mais ou menos? Ah, agora é 9h40 Ali por 11h20 já dá pra começar Quais duas horas? Umas duas horas, então É, uma hora e quarenta, duas horas Já quase, né? Já quase Beleza, então, gente Vamos esperar aqui E depois nem volta de novo, né? Falou, galera Falou Abração Abração Já nem volta, né, irmão, Armando? Armando Moraes aqui da Santa Maria do Rio do Peixe Irmã Nadir Passou duas horas, né? Como é que tá? Já caiu? Já É Mexe pra nós ver aqui esse outro aqui Acho que você mexeu, né? Isso aqui, né? Mexeu já E esse aqui? Vamos ver Eu vou mexer Ah, mexer ainda Mas tá no ponto ou não? Tá Ah Ó, gente, ó Leite de búfala, né? Meia, meia Pra não ficar muito forte Ó Queijo com leite de búfala Mandir, agora depois vai fazer o que? Só Agora deixa abaixar um pouco Depois eu vou fazer Você colocou o sal aqui já ou não? Não, põe o sal depois Ah, sal vai depois Agora tampa Aqui foi guarda de novo Armando, você vai tirar o soro? Vou tirar o soro Vou fazer a moção dela amanhã Ah, isso aqui é pra você guardar? Porque se fosse só pro queijo Isso aí ia dar pros porcos aí, né? É Não, é nem porco Não tem Não tem mais porco, né, irmã? Não Mas ia dar pra as criações, né? Ia dar pra mel beber Isso aqui é o soro pra fazer a moção dela amanhã Aham Irmão, Andargui, você tirou o soro então, né? Tirou o soro Tirou o soro Pra tirar mais ou tirar só isso aí só? Só isso aí Não, irmã, você não vai tirar tudo mesmo, né? Não Ó, gente Fazendo o queijo de leite de búfala Enquanto isso, a managem vai fazendo o almoço ali pra nós, gente O do mais Agora é que eu não vou tirar o soro, né? Vai tirar o soro e depois eu faço o queijo Tá no cavalo Mas vai caracando, hein? Irmão, irmã, agora você vai coar, né? Eu vou coar, senhor Vai coar Hoje é queijo mineiro Hoje é queijo mineiro? Ó, o queijo mineiro é escozinha, né, irmão? Também Onde a região que eu comi lá, o queijo mineiro é cozinhado Cozinhado É, cozido Aqui é o queijo cru, né, irmão? Não, é o queijo cru, né, irmão? Queijo cru Com 50% de leite de búfala, gente É porque você coloca Se você colocar 10 do outro leite Você pode colocar só os 5 da búfala, né, irmão? Aí já fica meio a meio Porque rende mais O queijo da búfala Ó, gente, é facinho de fazer o queijo, né? Irmão, irmão, depois que vai o sal É, depois que vai o sal, né, irmão? Irmão já vai colocar o sal a gosto daí, hein? É Não fazer ele assim meio fraco de sal Que é pra mim mesmo Porque tem umas pessoas que falam que ele é salgado, né, irmão? É O da irmã aqui não O da irmã aqui é no ponto Eu gosto dele bem Bem sonso Ô, irmão, vai dar dois queijos, né? Vai, vai dar dois queijos Dois queijos bons Você põe um pouco de água quente, né? Não, irmão, faz do seu jeito, irmão Eu quero comer do seu jeito Do jeito que você fala que fica bom É o jeito que eu quero Tá bom Já tá bom, né? Agora é o outro Escorre o outro Fala, gente, não cai ficando Gente, fala pra nós Não sei se vocês estão assistindo nossos vídeos De qual estado De qual país Onde tá chegando o canal Simplão de Tudo Mostrando as coisas simples E hoje é aqui com o irmão Arnaldo Simplão de Tudo também, né, irmão Arnaldo? Simplão de Tudo O irmão Arnaldo aqui da Santa Maria do Rio do Peixe Acabou com o bom Que é uma coisa por demais Para o trabalhador Já que eu já ordenhei umas vacas hoje Agora tá aqui fazendo queijo Fazendo queijo Fazendo queijo Queijo mineiro Estou meio cansado Estou meio cansado? Acordei muito cedo hoje Acordei muito cedo hoje? O irmão Arnaldo hoje A gente guardou 10 horas da madrugada Coisa E aí nós saímos lá pra fumar Pra região do Pinhal Do Pinhal Olhando é bastante, né Eu mesmo acordei 3 horas da manhã O Marnaldo tá só o pó da raviola Cansado Cansado Olha lá Mas mesmo assim vai sair o queijinho Meu irmão Arnaldo Mexendo aqui Só põe água quente, né mãe Hoje é o queijo mineiro Queijo mineiro É o queijo com leite de búfala Ele vai surlar pra fora Ele vai surlar pra fora Irmã, você colocou água quente? Não, você põe água quente Colocou nos dois ou só em um? Não, não só agora Eu põe água quente Irmã, colocou água quente nesse aqui E agora você vai tirar mais soro Irmã, porque senão não tem como fazer o queijo Qual que é a hora que a irmã coloca o sal? Depois fica pouquinho Ah, depois fica pouquinho Da irmã coloca o sal Isso aqui ela vai fazer a gosto, gente Fazer com pouco sal que é pra mim Para a pressão alta Aí, Manadir Irmã, quantos anos você tem, Manadir? 76 76 anos 76 anos, gente A experiência já é grande Já fez muito queijo, né, Manadir? Já, fiz bastante Queijo, mussarela Já fiz tudo que pensa na vida Eu já fiz É? De bom, né? Já costurei Já fiz farinha Já fiz sabão caseiro É isso Já fiz na minha vida É pau pra toda obra, né, irmã? É E hoje Hoje tá fazendo um queijo Com leite de búfala Agora que eu tô roadinho Que eu não faço nada É Eu tinha Tinha horta Minha horta tinha de tudo Tinha de tudo Tudo Agora tem bastante espaço, hein? É Agora eu não tô fazendo nada mais Vendo com a ideia Visto do que fazia, hein? É Manadir, gente, só quer pescar Só quer todo dia pescar Agora eu quero pescar Quer pescar, né, irmã? Todo dia Todo dia ela Se eu já ia bem Quando eu tava doente Eu não podia pescar Mas me dá um nervo É, ficar nervosa Pra não dar pra pescar É É Moçarela da irmã Nadir, gente, ó Gente, tudo limpinho Tá vendo, respingado aqui Esse aqui é respingado do Do coalhado ali, viu, né? Mostrado aí pro pessoal ver, né, irmã? É Olha lá Pouquinho de sal, viu, Manadir? Põe muito, não Põe a metade do que você costuma pôr pra mim Não, 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 tem que ser em sal de tudo É Mas eu gosto muito de salgado, não Não, mas não fica, não Não fica, não? Vai Fala, Manadir O que tá fazendo é eu, né, Manadir? O que tá fazendo é eu Olha lá Eita Queijo Com leite de búfala 50% de cada um Ó Manadir, será que vai dar um quilo? Será? Ah, dá mais de um quilo Mais de um quilo Mais de um quilo Aqui a forminha, gente, ó A forminha Tá até meio altinho, eu acho Ó Manadir, aqui você colocou o que de água? De água quente ou água morna? Não, água quente Água quente Água quente Que nem agora coloca aqui E aí é só espreche correr E apertar, não? É, tem que apertar, né E apertando E virando, né? Não, pra você virar, não Só de tarde Ah, porque ele tem os buraquinhos do lado Aqui, né? Tem Tem a peneirinha aqui, ó Entendeu? Ah, a peneirinha no fundo E o buraquinho do lado Ó, tá espremendo, gente Apertando, ó Gente, isso aqui é um queijo caseiro É um queijo manual Não é um queijo industrial, não É um queijo bem Vem Vem caprichado 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 Artesanal Queijo da Irmã Nadir Aqui de Santa Maria do Rio do Peixe Gente, fala pra nós Onde vocês estão vendo a Irmã Nadir Se é aqui do estado do Paraná Se é aí dos outros estados, né? Manda um abraço pra ela Irmã Nadir com 76 anos, gente Chegou 4 horas da tarde Pega as varinhas dela A gente partiu pra represa pescar Ah, eu e minhas criação A Irmã Nadir falou que pegou Uma lambari de 2 quilos, Irmã Nadir É, 2 quilos 2 quilos a lambari dela E é verdade, né, Irmã Nadir Acredite se quiser, né? Acredite se quiser, né? É um bari de 2 quilos Não, mas pega bastante, né, Irmã Nadir Lambari, né? Não pega de 2 quilos não Mas pega 2 quilos o lambari Se a pessoa tiver paciência, né? É verdade É Lambarizinho frito é muito bom demais, hein, gente Ó Agora Agora é só espremer, né, Mano Nadir? Eu tenho que acarcar aqui, né? Tá carcando, tá carcando Quer que eu vou acarcando, mano? Vai, eu vou acarcando Eu vou acarcando aqui, gente, ó Ó Ó Ó Ó Esse é meu, né, Mano Nadir? Mano Nadir, tá grandão Será que ele vai ficar bem altão? Vai Ficar bem altão Aqui você vai colocar mais água Sim Olha lá, gente, água Tá fervendo, né, Mano Nadir? É Fervendo com um pouco de soro, ó Pra ver se ela vai colocar o sal já Queijo com leite de búfala Eu comi a mussarela ontem com leite de búfala Agora vai ser o queijo Queijo, na verdade Eu nunca comi queijo com leite de búfala, gente Vai ser o primeiro É Mano Nadir, enquanto faz o queijo Fazendo almoço Fazendo queijo Fazendo almoço Já cortei a abobrinha pra ela ali já Já ajudei ela a fazer o almoço, viu, gente? Já ajudei Né, Mano Nadir? É verdade Eu já fiz Peguei esse que eu lavo o outro E faço o almoço E faço o queijo Tudo junto Três coisas uma vez Deixa eu ajudar a armar aqui Deixa eu terminar de espremer aqui Pra armar aqui Bom, gente, ó Agora é só deixar escorrer bem Ó Deixar escorrer bem E aqui eu vou apertando E depois nem mostro pra vocês Como vai ficar, né? Mano Nadir tampou ali Espremendo aqui Vai espremendo o que der Na verdade eu tô ajudando a fazer também, gente O queijo Não é só a Mano Nadir, não E nenhuma irmã Daí em três É o almoço do ele É, o almoço do ele Bom, pessoal Aqui tá pronto o queijo, ó Eu trouxe aqui pra minha casa, né? Tava lá em Santa Maria do Rio do Peixe Aí eu vim Trouxe pra cá Agora eu desenformei ele, né? Pra vocês verem como é que ficou O lindo queijo, né, gente? Que queijo mais bonito, né? Pra vocês verem Que coisa bonita Queijo de leite de búfala, gente Eu não sei o porquê, gente Mas ficou um Ficou um maior e o menor E nós coloquemos lá A mesma medida, viu? Mesma medida Às vezes foi um pouquinho A coisa a mais, hein? Ó, você vê Deu um maior e deu um menor Será que ficou gostoso? Ó Queijo da irmã Nadir Na verdade eu também ajudei Eu, irmã Nadir Irmão Armando E agora vamos saborear Esse delicioso queijo Com leite de búfala Bom, gente Vamos cortar o queijo Ver como é que ficou, né? O queijo tá verde ainda, gente Pode deixar ele mais dias, né? Se quiser Como pode comer verde Como eu gosto do queijo verde Eu vou cortar ele verde Como é que ficou? Ó Esse aqui agora Bem pertinho O pessoal vê, ó Ó, gente Vou cortar um pedaço bom aqui Ó Ó, gente Que coisa mais linda, ó Olha aqui, ó Que bonito, né? Tá mostrando bem, amor? Sim Ó Aqui, mostra aqui Pro pessoal ver Que coisa mais linda Deixa eu cortar ele no meio aqui, gente Depois eu vou partir Vim que ele é grande Só pra vocês terem uma Uma noção aqui Da Como esse queijo ficou lindo, ó Bonito, né, amor? Lindo, né? Coisa mais linda Ó, gente Agora vamos experimentar, né? Vamos experimentar Um pedaço desse queijo aqui, né? Queijo lá da Santa Maria do Rio de Peixe Gente, olha que coisa mais linda esse queijo Ó os buraquinhos, né? Muito top, hein? Hum Cadê o café? Já fez café aí, não? Sim Bom, gente, ó Vou experimentar com o cafezinho agora Bom demais, hein? Gente Gente Quando ele é É feito com leite de búfala Ele dá uma Tipo uma rigidezinha Assim no queijo Como o irmão O irmão falou E é verdade O outro você não sente Aquela rigidezinha Quando você morde o queijo, sabe? E esse aqui ele já sente Mas muito bom o sabor, gente Saboroso demais, hein? Mas beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Deus abençoe a todos, hein? Um abraço pra todo mundo aí Que curte o canal Simplão de tudo, hein? Simplão de tudo, hein? Simplão de tudo, hein?